Boa tarde, segundo ano, chegamos na nossa aula da sexta-feira, 26 de junho de 2020, então vamos agradecer pela semana que a gente teve e por mais uma aula que vamos ter. É isso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair a invitação, mas por mais todos os males. Amém. Hoje no livro de história, na página 30, vamos falar um pouquinho sobre a escola, vamos relembrar. Na escola, temos vários tipos de coisas, não é isso? Vamos ter a atualização das cadeiras, dos quadros, das salas, dos materiais que iremos usar. Temos a atualização também, a renovação das fardas, dos fardamentos. Tem escola que só pode entrar de sapato, meia branca. E já tem outras escolas que não exigem tanto isso. Então, a escola é o meio ano que vocês irão conviver com colégios também diferentes, com professores diferentes. Tem escola que vocês irão passar mais de um professor, vocês irão ter aula por cinco. Vocês ainda vão chegar nessa etapa. Então, a escola é o meio onde vamos conviver com o maior tempo da nossa vida e onde vamos aprender com os nossos colegas e professores os meios que eles querem transmitir para a gente. Ao lado, tá certo? Vocês irão completar o quadro com as informações da sua escola. Vocês irão colocar o nome da minha escola E, o endereço da minha escola, minha escola E, de rede privada ou rede pública. O diretor chama-se... Aqui na escola temos dois diretores, tá certo? Duas diretores, no caso. É tia Marina e tia Neide, tá certo? Vamos ter também aqui. Eu fui estudar nela. Por quê? Por qual motivo você veio estudar aqui? Estudo nessa escola A há quanto tempo? Meu primeiro professor nessa escola foi... Quem foi sua primeira professora, tá certo? Segundo, vocês irão marcar um X. No que sua escola possui? Ela possui sala de vídeo, laboratório de ciências, quadro de esportes, biblioteca e refeitório, mas que é apenas aquela que possui na sua escola. Na página 31, no terceiro, você já sabe que a escola é um espaço democrático onde todos devem respeitar e ser respeitados. O que você diria a um aluno que risca as paredes e cadeiras da sua escola? Então, use sua criatividade e explique. No quarto, vocês vão encontrar as sete diferenças. Entre o primeiro, tá certo? Os quadros irão marcar um X. No quinto, vocês irão preencher as lacunas utilizando as palavras do quadro abaixo. Biblioteca, laboratório, refeitório, quadro de esportes e banheiros. Então, vocês irão colocar nesses espaços em branco. No sexto, vocês irão desenhar como é que cada espaço indicado da sua escola. Na sua sala de aula, como é sua sala de aula. E a sala de direção, como é essa sala. Capriche um desenho, viu? Pronto, agora vocês irão revisar, tá certo? As continhas que quem mais explicou. Vocês irão armar e resolver, tá certo? Vocês irão calcular esses dois resultados. 62 mais 6, irão colocar aqui 6, 2, 1, o sinal do mais, o 6. Irão colocar o resultado dessa continha. Assim, respondendo sucessivamente, tá certo? E pinte o desenho bem colorido. E vocês irão caprichar nesse desenho, tá certo? Da quadrilha, onde tem Chico Bento e a lega dele dançando. Então, capriche. Quero ver esse desenho bem colorido e bonito e sem preguiça, tá ouvindo? Hum, a nossa aula é dia de chuva e produtiva, não é isso? E como hoje é dia de sexta-feira, é dia de vídeo, tá certo? E a Maísa vai deixar aí embaixo o link do vídeo pra vocês assistirem hoje. Sobre Didi, tá certo? Então, eu quero ver todo mundo assistindo o desenho e depois me explicando o que vocês entenderam do filme, viu? E com isso, a nossa aula chegou ao final. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de semana. E espero que eu vou todos vocês na próxima aula, tá certo? Então, fique em casa e estude com a gente.